Homem em Fuga Blasta ele! Abra o fogo! Cesar fogo! Cesar fogo! Cesar fogo! Cesar fogo! Delícia! Quem está aí? É você, vovô? Acho que foi só o vento. Isso não foi. Quem é você? Acenda a luz. Pronto, agora pode me ver, mas ainda não posso ver você. Sou cega. Está tudo bem? Está, mas como você ficou cega? O que houve com seus olhos tem que me contar toda a história. Eu não sei o que houve com eles. Só sei que tive uma febre. Qual o problema? É que você cresceu e está tão pesada. Como pode dizer que cresci? Você me conhecia antes? Conheço você desde que era criança. Mas quem é você? Aham. Aposto como conheceu meu pai que morreu. Ou poderia então ser amigo da mamãe. É isso, não estou certa? Diz que seu pai faleceu? Uhum. Eu era pequena demais na época para me lembrar. Você foi ferido, não foi? Posso sentir o que houve? Você sofreu um acidente? Só uns arranhões. Não se preocupe. Eu vou melhorar. Vou pegar alguns remédios. Fique bem aí. Não vai demorar muito. Aqui estamos. Ela é incrível. Se move como se enxergasse. Desde que mamãe me deu este estúdio de enfermagem, estou ansiosa para usá-lo. Mas nunca tive um paciente de verdade antes. Você é o primeiro. E espero poder deixá-lo bem. Você mencionou sua mãe. E onde ela está? Ela está bem longe daqui, tentando ganhar dinheiro para curar meus olhos. É? E você lembra do seu pai? Eu era jovem demais para me lembrar dele, mas mamãe disse que ele era muito bom. Disse que ele foi o melhor homem que já conheceu. Delícia. Não me aperte muito. Eu sinto muito. É que tenho medo de tempestade. Você é um grande covarde, não é? Eu posso ficar aqui até a tempestade passar? É claro que pode. Para falar a verdade, também tenho medo da tempestade. Por isso podemos nos encorajar. Obrigado. Obrigado. Delícia, você está em casa? Oi, Gorducho. É o Gorducho meu melhor amigo. Um carro? Bom dia, Delícia. Ficamos preocupados com você na tempestade. Por isso viemos ver se você estava bem e parece que não havia motivo para preocupação. E não havia. Não sou um gato assustado como você. Você tem sorte de ter um amigo como eu para vir aqui ver se você está bem. Bom dia, pessoal. Está se sentindo melhor depois de um bom sono? Muito melhor, Delícia. Esse homem me conheceu quando eu era bebê. Não deixou que eu sentisse medo na tempestade. Não foi nada. Deve ter ouvido falar do condenado fugitivo. É, sou eu. Delícia, eu tenho que fazer uma viagem e esse jovem se ofereceu gentilmente para me dar uma carona no carro dele. Quer dizer que vocês se conhecem? É, mais ou menos. Poxa, Speed. Não sabia que eu conhecia. Está na hora, Speed. Vamos andando. Gosto de você. Vou sentir sua falta. Vai voltar para me visitar de novo? É claro. E vou trazer os presentinhos para você. Andando, Gorducho. Você vem com a gente. E o melhor lugar para você é na mala. Já que todo mundo vai, quero ir também. Me levem com vocês. Zequinha, vai ficar. Ele faz companhia para você. Diz a ele que tem que ficar. Ouvi o que Speed disse. Tem que ficar aqui e tomar conta da Delícia. Agora não discuta comigo. Deixe um bom menino e faça o que eu mandei. Vamos embora. Calma, só estou pensando na estrada certa. Não se preocupe comigo, Delícia. Eu prometo que um dia eu voltarei. Eu vou ficar bem, já que tenho o Zequinha aqui comigo. Tudo bem. Eu já sei. Podemos ir. Adeus. Volte logo. Adeus. Estarei esperando vocês aqui. E... O que está fazendo? Lamento estragar seu rádio, mas me sinto melhor sabendo que não pode chamar a polícia. O rádio não importa. Você só está enganando se acha que pode escapar. Por que não me entregou para aquela garotinha? Por que não contou a ela quem eu sou quando eu puxei esta arma? Ela pensa que é um bom sujeito e por que não pode ver? Eu não quis que descobrisse que tipo de rato você é. Não me chame de rato. Quer me convencer de que não é presidiário fugitivo e que é bonzinho? É. Então, Zequinha achou melhor nós virmos aqui para lhe contar tudo o que aconteceu. Você tinha razão em me contar. Agora temos que ir à polícia e falar tudo ao inspetor. Fomos até a casa de Delícia onde descobrimos as impressões digitais de um preso fugitivo chamado Lawson Lammister. Então foi ele que puxou a arma para o Speed e fez com que o levasse. Certo. Ele achou que poderia escapar no Match 5. Eles chegaram na direção da montanha Big Baldi. Tem que salvar Speed antes que seja tarde demais. Não se preocupe, Pops. A polícia fará o máximo para que nada aconteça a ele. Por favor, confie em nós. Você contou àquela garotinha que o homem que ela tanto admirava é um preso fugitivo? Claro que não, Pops. Deixe ela pensar que o fugitivo é gentil e bondoso. Estou certo de que eles têm informações de dentro sobre Lawson Lammister. Sintonize na rádio da polícia. Emergência. Chamando todas as estações e unidades na área de Big Baldi. O fugitivo Lawson Lammister está levando o Speed Racer e seu irmão para a montanha de Big Baldi. Sigam para a área da montanha e informem se avistarem o Match 5. Agora sabemos o que os tiros estão fazendo. Me passe o microfone que eu darei as ordens. Cracker, Knuckles, Finger, ouçam com atenção. Lawson está tentando escapar no carro de corrida chamado Match 5. Ele seguiu em direção à montanha Big Baldi. A polícia estará seguindo para a área. Mas vocês têm que pôr as mãos em Lammister antes dos tiros. Se falharem, não receberemos os 100 mil dólares. Podem ir. Não se preocupe com isso. Continue dirigindo. O que pretende ir para a montanha Big Baldi? Dinheiro. Tem muito dinheiro escondido lá e eu quero ele para mim. Dinheiro dos outros, aposto. Que diferença isso faz? Logo o dinheiro será meu. Dinheiro dos outros. Estão atrás de nós. Mais rápido. Vá mais rápido. Deu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Dinheiro dos outros. Depressa, mudem o aviso. É o fim da estrada. Estamos presos. Dê a volta nos prédios. Comece a dar a volta. É o fim da estrada. Estava esperando que você saísse da prisão. Esperei por muito tempo. Agora acho bom me entregar esse canhão antes que alguém saia ferido. Surpreso, você não esperava me encontrar aqui, não é? O que você quer, Stantrand? Fala. Nós já fomos muito amigos e roubamos um banco juntos. Não se lembra disso? E daí? Concordamos em dividir meio a meio quando você saísse da prisão. Mas eu sei por que veio aqui hoje. Você me tirou do acordo e ficou com todo o dinheiro. Agora que está aqui, não farei mais isso. Vamos dividir. Ah, voltou a ser esperto, não é, Lamster? Vamos. Ah, e já que aprendeu mais do que devia, não posso mais confiar em você. Acho melhor vir conosco. Eu não pude deixar de ouvir a conversa. Peguem o cargo dele. Esta é a área onde o dinheiro está escondido. Slipper, venha cá. Tire o Lamster do caminhão. Está legal, chefe. Chegamos na montanha Big Bald, Lamster. Vamos, Stantrand quer você fora do caminhão. Esta pode ser a nossa chance de fugir. Estava quentinho aqui dentro, aí eu dormi. Onde exatamente você escondeu o dinheiro do assalto ao banco? Estou tentando me lembrar. Pare de fingir. O motivo de ter fugido da prisão foi para pegá-lo, depressa. Antes que acabem de construir esta represa. Agora me mostre onde está. Tudo bem, deixa eu ver. Está logo ali, em algum lugar. Está lá! Hã? Onde? Logo ali, no meio do penhasco. Ainda não estou vendo. Ali, olhe. Por que está demorando tanto? Rápido, gorducho. Este nó está muito apertado. Não consigo soltar. Conseguiu? Hein? Não. Eu tenho que fugir. Consegui. O pneu estourou. Anda, vamos sair daqui. Acabem. Caminhando. Não podem estar longe. Vamos, temos que detê-los antes que escapem. Vamos! Certo, chefe. Cuidado! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Está aqui. É o dinheiro. Ele está aqui do jeitinho que eu deixei. Tem mais do que 100 mil e cada centavo me pertence. Não vou precisar mais dividir com o stand. Vamos, espírito. Você pode correr. Vou levar você à polícia. Ah, é? Vocês dois, levantem as mãos, porque não vamos errar. Então o dinheiro está no caminhão, não é, Lamstar? Pois agora ele é todo nosso. Acho bom eu não errar. Quem está fazendo isso? Escondem-se. É melhor nos protegermos também, porque podem abrir fogo contra nós. Obrigado. Usou esse estilingue na hora certa. O que faremos agora? Entregue o dinheiro, senão jamais sairá daí com vida. Se querem ele, venham pegar. Se querem ele, venham pegar. Cuidado, se abaixe. Vão se arrepender por não terem saído. Vou esquentar tanto que vão lamentar não terem saído quando lhes dei a primeira chance. Por que está tudo tão quieto? Olhe, Lamstar fugiu. Eles puseram fogo nos barracos em torno de nós. Vejam, eles vão sair daqueles barracos a qualquer instante. Me dá o dinheiro. Eu mantei e me dá o dinheiro. Não! Estamos presos, Espírito. Segure-se. Vou tentar passar pelo fogo. Não vamos resistir por muito tempo. E aí? Finalmente, tudo é meu. Ei, volte aqui. Não, não, não. Não, não. Meu dinheiro está queimando. Meu dinheiro! Não! Se segure! Vamos! O William, o Speed está acordando. Você salvou a minha vida. Eu não merecia isso. Acho que a vida de qualquer um merece ser salva. Mas você teve todo esse trabalho por nada. Eu não vou resistir. Eu fui ferido gravemente. Eu quero que faça mais uma coisa. Se eu não resistir, dê meus olhos para a Delícia. Quer dar seus olhos para ela? Se eu estivesse lá quando ela era bebê, ela não teria perdido a visão. Eu sou responsável pela cegueira da minha filha. Sua filha? Então é mesmo o pai dela? Uhum. Agora entendo. Não se preocupe, a sua filha ficará bem. Não esqueça meu pedido. Dê meus olhos a ela. Vou começar a retirar as ataduras, Delícia. É, doutor. Quando eu retirar todas elas, quero que diga se pode ver alguma coisa. Está pronta? Uhum. Muito bom. Eu estou descobrindo seus olhos. Sei quem você é. Você é minha avó. Oh, Delícia. Você vê. Agora você pode ver. Que bom. E você deve ser meu amigo. Speed. E você é Trix. Eu não sabia que era tão bonita. Ah. E você é gorducho. Não sabia que tinha uma cara tão engraçada. Não posso fazer nada se não gosta da minha cara. Mas eu gosto dela, gorducho. E Zequinha é muito bonitinho também. O médico falou, Delícia, que você vai sair logo do hospital. O que aconteceu com aquele homem? Quem? O Sr. Lamster? É verdade que ele teve alguma coisa a ver com a volta da minha visão? Sim. Mas ele teve que ir para muito longe, onde nunca mais o veremos. E ele pediu para você olhar para o céu uma vez por dia e pensar nele. E de onde ele estiver, saberá que você está pensando nele. Olhar para o céu. Que bela ideia. Nós faremos longos passeios na floresta assim que sair daqui. O que bom, gorducho. Agora eu poderei ver as flores, as árvores e os pássaros e tudo mais. Isso não é tudo. Ah, não, Jéssica, não, de normal. A tendência está pronta. Me larga. Ah. Não perca o próximo episódio de Speed Racer.